Cansei de tanto chorar, de tanto sofrer E já decidi não vou viver assim Por isso entreguei meu coração Agora Jesus tá cuidando de mim Cansei de perder e ser um derrotado Meu coração não aguentava mais Cansei de viver com a solidão do lado E remar sozinho distante do gás Cansei de errar e frustrar os meus sonhos E ver a tristeza tão perto de mim Essa vida dura não quero mais ela E por isso hoje eu canto assim Cansei de tanto chorar, de tanto sofrer E já decidi não vou viver assim Por isso entreguei meu coração Agora Jesus tá cuidando de mim Cansei de chorar, de tanto sofrer E já decidi não vou viver assim Por isso entreguei meu coração Agora Jesus tá cuidando de mim Cansei de perder e ser um derrotado Meu coração não aguentava mais Cansei de perder e ser um derrotado Meu coração não aguentava mais Cansei de viver com a solidão do lado E remar sozinho distante do gás Cansei de errar e frustrar os meus sonhos E ver a tristeza tão perto de mim Essa vida dura não quero mais ela E por isso hoje eu canto assim Cansei de tanto chorar, de tanto sofrer E já decidi não vou viver assim Por isso entreguei meu coração Agora Jesus tá cuidando de mim Cansei de chorar, de tanto sofrer E já decidi não vou viver assim Por isso entreguei meu coração Agora Jesus tá cuidando de mim Cansei de chorar, de tanto sofrer E já decidi não vou viver assim Cansei de chorar, de tanto sofrer E já decidi não vou viver assim Por isso entreguei meu coração Agora Jesus tá cuidando de mim 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 A CIDADE NO BRASIL